Fala galera, beleza? Vamos falar a respeito do Brasileirão Série A, jogos pela segunda rodada. Então vamos às partidas. Então iniciando assim os jogos de terça-feira, dia 16 do 4, a equipe do Bahia irá enfrentar o Fluminense. Vai ser no estádio Arena Fontenova, às 9h30 da noite, e será transmitido pelo Premiere e pelo Sport TV. Esse é o único jogo de terça-feira, agora sim, jogos de quarta-feira, dia 17 do 4, A equipe do Bragantino irá enfrentar o Vasco, vai ser no estádio Nabi Abixedi, às 7h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Já a equipe do Grêmio irá enfrentar o Atlético Paranaense, vai ser na Arena do Grêmio, às 7h da noite, e será transmitido pelo Premiere e pelo Sport TV. Já a equipe do Juventude irá enfrentar o Corinthians, vai ser no estádio Alfredo Jacone, às 8h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Já a equipe do Fortaleza irá enfrentar o Cruzeiro, vai ser na Arena Castelão, às 8h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Já a equipe do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, irá enfrentar o Criciúma, vai ser na Arena MRV, às 8h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Já a equipe do Palmeiras irá enfrentar o Internacional, vai ser na Arena Barueri, às 8h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Já a equipe do Flamengo irá enfrentar o São Paulo, vai ser no estádio Maracanã, às 9h da noite, e será transmitido pela Globo e pelo Premiere. Então esses são os últimos jogos de quarta-feira. Jogos de quinta-feira, dia 18 do 4, a equipe do Botafogo irá enfrentar o Atlético Goianiense, vai ser no estádio Newton Santos, às 9h da noite, e será transmitido pelo Premiere. Então esses são os jogos da segunda rodada. Há um jogo adiado entre Cuiabá e Vitória, devido ao time do Cuiabá era jogar na quarta-feira, dia 17, contra o Vila Nova, em Goiânia, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Então esse jogo contra o Vitória, ele foi adiado. Agora sim, pedi que você se inscreva no canal, comente e compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Agora sim, muito obrigado pelo acesso, forte abraço e até mais. Fui!